E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E faz um tempinho que eu não gravo vídeo de jogo Então vamos jogar Digimon Rumble Arena 2 Talvez seja o jogo que eu mais gosto de Playstation 2 Mano, vocês vão ver como que é legal Esse jogo é muito da hora Tem os personagens aqui do Digimon clássico, né? Aí ainda tem mais aqui da segunda, terceira, quarta temporada Tem os chefões aqui Aqui tem o Black Agumon, Black Gabumon e Black Gilmon Isso aí, então vamos escolher uns carinha aqui pra gente lutar O escame desse jogo aqui é bem simples e dinâmico, né? Que é como se fosse um Super Smash Só que com o personagem do Digimon Aí aqui tem o... As dificuldades, o tempo e os cenários aqui Tem bastante cenário O jogo não é fácil de você zerar pra liberar todos os personagens Você... Uma hora, duas horas você zera o jogo, eu acho Olha lá E vamos começar aqui Cada... Cada um tem uma barrinha de vida e de poder, né? Ô droga Play 2, né, mano? E... Aí você vai batendo... Ô, mas de novo? Aí você vai batendo nos outros pra arrancar o... O poderzinho deles, ó Tô ali no canto esquerdo, ó O Vimon Essas bolinhas aí são... Aí, ó Ô, tô tomando porrada aqui Aí conforme você vai pegando essas bolinhas aí de energia Você evolui Aqui, ó Já evolui pra Flamedramon Pá, já matei um E ali embaixo vai aparecendo os... Os... Quantas vezes você matou, né? Pessoal Aí os comandos também são fáceis Triângulo pula Quadrado É... Ataca O X dá um ataque sem poder E o bola Ele agarra o pessoal Nossa, já tô na última evolução aqui E agora eu vou mostrar Vou apelar, né, véi? Se você apertar L1 E quadrado segurar Ele vai ficar carregando poder E quando alguém vier aqui em cima, mano Já era É muito... Esse jogo aqui é legal jogar com os amigos assim e tal Acertar eles Bem da hora Eu coloquei aqui no... Na dific... No... No modo lento, né? Mas daí também tem um... Um modo que é um pouco mais rápido E tem um médio E aí tem uns esqueminhas aqui, ó Quando você tá na... Sua terceira... Tem uns que não evoluem, né? Mas quando você tá na sua... Terceira evolução Que você... Aqui, ó Chegou um Ultra Que o Ultra... Ele é tipo um ataque Que você dá assim e... Explode geral Esse jogo aqui é de 2009 E, mano... Você precisa jogar esse jogo aqui Ele é muito legal Tem os personagens todos de Digimon Mas se você assistir Você vai lembrar E morri, velho Aí o esqueminha quando você morre É que você volta na evolução anterior, né? Mas aí é facinho É só você... Pegar as bolinhas aqui, ó E Digi evolui Aí, ó... O Xzinho Quadrado Triângulo Vou ver se eu consigo pegar Esse maluquinho aqui é chato Esse coelhinho aqui Eu chamei de peidinho O especial dele é tipo um peidinho Aí o jogo também tem vários... Vários esqueminhas assim Que aparecem durante a batalha Que é... Tem um que é um fantasma Que ele vai matando o pessoal Que é o... Summon Phantom Aí também tem o... Um punho de ferro Que você... O seu ataque fica mais forte E tem aquela... Aquele foguinho ali Que tá com o beard na mão E daí você encosta nele E você toma dano Porque ele tá pegando fogo Mas daí é só você ter o esqueminha aqui De... Atirar de longe É muita apelação, mano Aí, ó... Acabou Coloquei a partidinha de 3 minutos E aí tem o... Os rankings Aparece... Olha lá É muito da hora esse jogo Olha lá Matei 6 vezes E meu... Total ali foi... 24.950 pontos Aparece aqui, ó Tudo... O ponto O KO A soma dos pontos, né Serial Killer Digivolution E tal Isso aí Vou mostrar aqui pra vocês o... O modo campanha Que é bem facinho Que é o multiplayer Aí tem a prática, né Que é... Como se fosse um treinozinho A música também é bem legal Aqui opções tem os controles, né E o som Aqui, ó É um jogo bem facinho Não dá muito pra... Pra se perder nem nada Ok, só tá salvando Ah, tá Achei que ia dar leg aqui Que eu ia gravando E aqui tem os... Os... Recordes, né Digidex Ele mostra Quem fez mais pontos Assim, nas partidas E... E na... Na campanha Ah, não Digidex é... Aqui, ó Agumon O Greymon E o... O WarGreymon Tem o MetalGreymon aqui Só que... Pra eles colocarem 3 em cada um, né Aí aqui tem... Todo mundo Aí aqui no Highscore, né Que é o... Olha lá As pontuações aqui na... Singleplayer E no multiplayer Isso aí Eu queria mais mostrar o jogo mesmo Se você gostou aí Dá um... Um joinha pra... Me ajudar aqui, né E... Vamos ver se... Eu gravo mais... Com... Mais gente Aqui, ó Deixa eu só mostrar o modo campanha Aqui, ó Ele é assim, ó Aí ele mostra ali embaixo Quem que você tem que enfrentar E ali são os chefões, né Aí você vai indo Dá pra você escolher esse aqui Aí pra cima ou pra baixo Na próxima É isso aí então, galera Muito obrigado E... Falou Até mais